Música Todo mundo já conseguiu dar uma passeada pelo evento, conseguiram ver tudo, já conseguiram acompanhar as coisas, foram na parte de salas de exibição, nos fancubles ali, puxando o sardinha para o meu lado ali, o pessoal do Porto Sars, pelo grupo que eu participo já há uns 20 anos, e eu falei aqui mais cedo o quanto eu gosto de salas de exibição, de fancubles, que é da onde eu venho, quem mais tem, quem mais gosta, foi nas salas de exibição, vai ali, é fã, de algum jogo, alguma coisa, eu vou ali, para que eu não enxergo muito, mas eu acho que também, ali, também, daquele lado de lá, é para eu fazer pose ou só é filmar, daí eu uso, foto, foto, festão, essa é a primeira vez que alguém falecer, não estou lá para tirar foto, peraí, é oficial, hein, gente, eu tenho que fazer uma pose, peraí, deixa eu pensar que eu faço, já sei, aqui, de novo, tem que fazer, man, arroba Daniel Verna, que é o meu arroba, peraí, se não mudar foto, de tempos em tempos, a gente muda a foto da rede social, eu pensei em ter visto um amigo de salas aqui, cadê, você está aí, Mário, não pergunta, ah, amigos, eu, opa, vim para Mário, eu vou contar uma coisa para vocês de sala de exibição, o Mário, o Mário é um amigo que eu conheci, na época, de fazendo salas, porque além de eu fazer sala de doco saxo, eu coordenava, é, salas de exibição, e ele também, ele já, o Mário também vem de salas, esse é o Mário, eu, era, pode, era, ela é, é nem padre, a sala ainda existe, mais ou menos, mas tudo isso, na verdade, é um pretexto, porque o Mário está aqui para fazer outra coisa, vai. Primeiro, eu queria agradecer o professor, por que nós passos, né, antes de ir a classinha, ele não sabia disso, mas vou aproveitar o espaço para falar, eu sou do podcast Bora Show, então, procurando esse podcast, mas vocês gostam de podcast, a minha mesma gás, é só procurar a gente, mas não é por isso que eles estão aqui, é, assim como vocês, eu gosto muito da MinFriends, a MinFriends é um momento especial para mim, eu venho desde 2004, faz bastante tempo, eu espero que vocês também tenham aqui, eu conheci muita gente legal, não sei, etc, incluindo a minha namorada, que ela está ali, desde 2015 que a gente se conhece, a gente se conheceu aqui no MinFriends, e é por isso que esse momento é especial para mim, então, eu pedi por favor, Dani, vem cá, vem cá, vem cá, vocês vão ver que ela está toda interpretada, e quer entrar uma vez super bonitinha para cá, vem cá. Vai, legal, já vai, gente, eu juro que é rápido, mas, é, eu quero aproveitar esse momento, porque, de novo, gente, é, o MinFriends é um local especial para mim, pois tem muita gente, conhece a Dani, com a minha namorada, e é exatamente aqui, você sei que vocês estão estudando por isso, e é, você tem muita gente, que eu tenho que aproveitar esse momento, então... E logo! Coelho, Carlos, meu Deus! Peraí, é, ele adjoelhou, agora, você aceita? Ela aceitou! Ela aceitou! Que bonitinho! Botou a aliança? Você não sabe qual que é, é isso aí? Desculpe, senão, não? Ela tá com vergonha, gente Palmas pro casal, então Noivos, aqui na Neverfront 2022 Muito obrigado Parabéns, Mário Sejam muito felizes Parabéns de verdade, deixa eu dar um abraço pra vocês Nada É isso aí, muito bom Vamos lá Vamos falar sobre um anime que eu tenho Eu assisti a primeira temporada Até o episódio 10, 11, mais ou menos Vocês vão me ajudar Porque é muito nome Eu me perco um pouco Mas eu gost... Vai ser um papo, talvez Não polêmico, mas a gente vai discutir Talvez um pouco sobre o anime Ele é um pouco de... é um isekai É um isekai, não é? É um isekai, tá certo? Que foge... eu agir um pouco diferente Pelo protagonismo Gostei muito das personagens femininas Mas eu achei o protagonista meio estranho E a gente vai descobrir isso agora A gente vai começar o nosso papo especial com a galera da Crunchyroll Eu acho que tem uma galera... tem uma... uma gilda, talvez... aqui Cadê? Cadê? Cadê esse pessoal? Aftalia? Viu? Viu? Vocês estão prontas? Eu tô sim Mas vai treinar o filme? Eu dei sim A gente vai entrar no mundo do anime Friends agora, então Viu? 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 Muito obrigado, Renan Marisa e Amanda, sejam bem-vindos aqui ao nosso papo sobre The Rise of TGEO, por favor, sem pensar ali, pode ser, aqui, por favor, eu vou ficar aqui de ladinho, aí, ó, por favor, se apresente. Oi pessoal, tudo jóia? Meu nome é Renan Alonso, eu sou dublador, diretor de dublagem, músico, atriz, meu amor, confiante, não, mentira, eu não acredito, senão, eu só faço piato ruim mesmo. E comecei a dublar desde 2012 e de lá pra cá, um monte de coisa aconteceu. Raíssa? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Raíssa Bueno, eu sou atriz, dubladora, cantora, sou formada em artes únicas e comecei a dublar em 2014. A gente começou ali, comecei ali com o Renan e depois, né, conheci a Amanda e estamos juntos até hoje, né? Então é isso. Amanda, seja bem-vinda. Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Eu tô sentindo, eu tô sentindo. Meu nome é Amanda Tavares, eu sou atriz, dubladora. Eu tô tão feliz de estar aqui, gente. Tô feliz, muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado por estarem aqui. Como eu falei mais cedo, tem muita gente que tá vindo aqui pela primeira vez. E assim como era quando vocês eram mais novos, até se vocês já foram nesse tipo de evento, é o primeiro contato deles com o mundo da dublagem. É aqui no Anime Friends. Aí assim, né, é uma responsabilidade muito grande quando eu tô brincando. Os poderes trazem grandes responsabilidades. É, eu sei. Produção é errada, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Então eu queria de novo agradecer vocês por estarem aqui, por bater esse papo rapidinho com a gente. Queria... A gente acaba repetindo algumas coisas, que nem foi agora mais cedo, mas... Renan, você lembra mais ou menos alguns dos principais personagens que você já fez pra galera relembrar? Não, mentira. Esqueci tudo. Foi a raiz? Mentira. Cara, é... Vamos dizer assim, o personagem mais lembrado pela galera, que foi inclusive o primeiro protagonista de ficção, foi o Morne, de Ricky Morne. Cadê? Caramba! É... Também fiz um monte de anime da própria Couture Row, também outros animes em outros lugares não faláveis. Mas na Couture Row fiz o Yamada do... Yamada Kundo, Yamada Kumo e Asseti Bruxas. E as pessoas fizeram também, né? É... Fiz... Espera aí... É... O Dr. Stone eu fiz também, eu faço o Chrome do Dr. Stone, não é um navegador Chrome, tá? É... Passo também... Beyblade Burst eu fiz a direção de dublagem, fiz um dos... Você também trabalha como diretor de dublagem, né? É, tá passando o trabalho de diretor de dublagem também. Eu fiz o Shield Hero, inclusive, foi uma produção que eu assinei a direção das duas temporadas. É... Eu fiz o... É... Castelvania, o Alucard do Castelvania. É... Devil May Cry Maybe, eu faço o Rio. O que mais me criticou, cara? Pô... É... 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 Para o protocolo, calma. Não, ela veio para oい. O que eu tô conhecendo aqui é umas quatro pastinhos aqui na frente. Aí, seu... Tem... Tem de alguns... Alguns animes aí que... Na... Na conta? Ah, tem alguns... É... Acho que no passado inclusive a gente fez... Vários animes aí... É... É... Um dos primeiros que a gente fez, e da Control, tem também o Yashanime com a Amanda, tem a Violet de Evergarden também, que são um dos primeiros personagens que eu gravei. O Baby Back Camp. Ah, é! O Baby Back Camp é incrível o que a gente gravou! O anime do acampamento, é o anime que fica falando só como se faz pra acampar, assim, é sensacional. Mas que é uma fofura, é uma fofura da fome, porque as comidas são lindas, assim, é tudo muito fofo, e é relaxante, assim, eu gravar com a Verona, que tá ali, assim, na direção também. Aê! Aê! E a gente puxou a Sergina Pilar, né? Puxei! Ela dirigiu, ela lembrou que ela dirigiu. Mas, é, acho que é isso, tem uns aí na conta. Amada! Olá! Filózinha! Foi o clube da Filó! Bom, eu sou a filha do Yashan, passa por honrar. É, a Chica puxiu um abraço! Ah, é isso, como eu já comencei, hum... eu sou uma Power Ranger, galera. Eu sou uma Power Ranger rosa. É mesmo? Sim, é a última vez. Você fez qual? Eu faço esse último Power Ranger, que notou. Mas eu não fui, eu não fui. Foi a realização de um sonho. Eu sempre quis ser a Power Ranger rosa, das brincadeiras, mas a minha prima mais séria de Erin tinha que ser amarela. Agora vem a minha vez, dublá-la, que é de novo. Vocês já tinham essa... Amanda já contou um pouco, mas vocês acompanhavam na infância os animes? Tinham já coisas que vocês gostavam de assistir? Ou acabou não... Tem gente que não assiste, isso não tem problema nenhum. Mas tem algumas coisas que vocês acompanhavam, que vocês veem de uma geração mais nova do que eu. Que eu falo que eu sou geração manchete. Vocês já veem de uma coisa mais TV Globinho, Bandkits, aí que é a transição manchete, Bandkits, TV Globinho, sabe? Acompanharam bastante coisa? É que o anime também, ele passava de um jeito que a gente assistia, sem perceber que era anime. Ah, sim, sim. Então, a gente assistia mesmo Pokémon, tudo que eu acho que já assisti Pokémon, né galera? Sakura Cardcaptors, né? Sim. Mas eu curto assistir, assim, depois que eu entrei nesse mundo da anime, eu curto bastante assistir. Às vezes, quando eu tô assistindo, eu penso, Ah, então, Marte, eu vim pra fazer um teste dessa personagem. Então, assim, ó... Ah, você já fica de uma ansiedade? Vito, menino, tem um teste que eu tô esperando, você nem sabe. Bebe, conta depois. Por mim, por favor. Bebe, conta depois. Os dois vão ser demitidos da Cartoon, assim. Você vai contar, né? Você compra. Corta, corta. Você, Raíssa. Eu acho que eu acompanhei mais na época da TV Globinho, assim, tipo, Pokémon, que eu acompanho muito. Sim. Eu fico um gol, às vezes. Três vezes demais é considerado anime. Tá bom? Não, né? Não, não. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Sim, sim. Bayblade. Bayblade, eu assistia muito Bayblade. Digimon. Digimon? Digimon também. Eram mais esses, assim. Mas é porque passávamos nos canais, tipo, Jetix. Jetix? Jetix? Para quem é mais velho, eles eram Fox Kids. É verdade. E aí, opa. Aí, virou Jetix. É. Você, não é? Você ficou as minhas, não é? É, já tem os 30 pontos. É, caramba, do 30 com 30. 30, 30? Ah, por favor. Mas, cara, você falou até assim, né? Tipo, ah, não tem problema nenhum se não assiste anime, né? Até tenho amigos que fazem isso. No conjunto. Ah, é, eu acho que assim, para quem cresceu na década de 90, 2000, né? Como, é, infância, adolescência, é quase impossível você não ter visto pelo menos um, né? Porque passava na TV aberta, alguma coisa assim. É. Então, cara, eu gostava muito. Quando eu era criança, eu até ficava brincando de, assim, montar cenário, assim, no meu quarto. Com, tipo, eu era, tipo, eu era o Goku, eu era o Vegeta, eu era, tipo, todos os personagens, o Frieza, é que eu sou da saga Frieza. Aí, e aí eu, eu brincava de nada. Na época, era a Jin Kidama, né? Depois mudaram a pronúncia, assim, assim, mas eu brincava de nada. Jin Kidama destruía o meu quarto, né? Tipo, o meu peliche, quase quebrei o peliche já. Tinha rodando, brincando. Ih, eu achei que tinha parado no microfone. É, quase quebrei o peliche do meu quarto. Então, assim, é, e quando eu ia para a escola, a molecada brincava de Beyblade, sabe? Levava o, levava os Blades e tal, tipo... Nossa, eu tinha também. É, e tinha sempre aqueles caras que tinha, tipo, os, os de latão, né? E daí, tipo, era gigantesco, a galera, tipo, soltava em cima dos de plástico, destruía a arena. Caralho, isso é ótimo. Era isso, saía para esquinha, assim, era mó. Saía para esca mesmo, quando, 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 não sei se hoje em dia ainda tem isso. Tem, tem Bey de, de metal? Eu não, eu sei que o Peliche ainda existe. Mas com tanta afirmação que você deve ter um, né? Não. Mas agora eu acho que é mais brinquedão, não é? Mais de plástico? Tem ainda. Mas tem os oficiais. A raiz era o que saía faz quinhando. É, mas hoje em dia tem os oficiais. A galera, tipo, vende, assim, é... Blaze, rock, ta-vor, nananana, tipo, cada tipo do Bey que mudou na série, hoje em dia tem ele específico para comprar e é bem caro. A gente, depois quando a gente fica mais velho, a gente sabe que tem uma questão do mercado para vender, algumas coisas é para vender brinquedo, é para vender boneco. Tem algumas séries que são para isso, né? É, o Peliche não tem como não ser também em relação à venda dos piões. No pião, é um pião punado. É, basicamente. É um pião remachado. Remachado. Como, como entra, como o Renan já assumiu a direção da dublagem? Como que chega o Maising of the Sheik Meal para você? E como funciona esse processo? Porque, como você é diretor, isso deve acontecer toda semana, chega um produto novo. Mas, como foi esse trabalho com esse anime em específico e aí o trabalho das escalações para a dublagem? É, cara, hoje em dia tem um lance de que eu percebo que está começando a existir cada vez mais uma organização dos clientes um pouco mais direcionada, assim, né? Então, a Crunchyroll, por exemplo, é uma empresa extremamente organizada em relação a isso, bastante criteriosa. Então, sempre quando chega a temporada nova, por exemplo, eles já apontam, assim, ó, preciso de teste para esses personagens, que são personagens que vão ser imprescindíveis no contexto, né? E quando o cliente pede teste, geralmente é para ele mesmo poder avaliar as opções e enxergar qual que acredita ter, né, ter mais possibilidade. Porque dentro desse teste, inclusive, pedem até personagens que já tenha feito em outras séries, de preferência em anime, pede foto de divulgação, sabe? Tipo, e aí, é, é, mó legal. Tipo, e isso, sei lá, de, mano, 5 anos pra trás, nunca tinha visto esse tipo de coisa, não, assim, sabe? De foto de divulgação, era meio comum. Talvez tivesse para filme de cinema, tipo, way, essas coisas, mas para dublagem, streaming, assim, não era muito comum, não. Isso foi muito legal. Então, foi esse o caso. No caso, eu não sei se eu posso falar quais foram os personagens em TV Task, mas é isso, basicamente. E aí, pedem, é, bom, eles dão, às vezes, algumas informações pertinentes à série, algumas coisas específicas, alguns, alguns, é, às vezes, algumas pronúncias que pedem pra respeitar de tal forma, às vezes, pontua esse tipo de coisa. Mas, de forma geral, chega vídeo, chega script, tem que mandar pra tradução, o tradutor envia de volta, a gente faz o corte do texto pra poder, é, ter as, as, as questões técnicas referentes à dublagem, né, quantos anéis fazem cada personagem, porque assim vai, vai ter noção de quanto tempo vai demorar pra se gravar, de quanto vai pagar pras pessoas gravarem, e aí, quando eu faço o, quando eu faço o casting, né, quando eu escolho as pessoas, fora as pessoas de teste, que eu já tive que escolher antes, é, eu escolho já baseado, primeiro, em quem não fez, né, sim, e, segundo, também, em compatibilidade de timbre, de personalidade, né, porque tem, além da questão do timbre de voz, ah, ó, esse timbre casa com esse personagem, eu sei também que tal dublador, tal dubladora, costuma já fazer esses perfis, então, assim, eu sei que vai ter um trabalho um pouco mais, mais direcionado nesse perfil, então, eu já sei que vai ter uma facilidade pra isso, não que eu não possa também ter desafios, né, porque eu, eu já dirigi mais de 160 produções, né, na minha carreira, e, então, a, 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 a Natador vai adir em um... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, valeu. É, então, assim, eu, eu conheço, é, eu conheço ali com quem eu trabalho, né, então, eu sei também, é, de uma boa parte, o que que a Raíssa já fez, o que que a Amanda já fez, e também o que que é, 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 algo que seja diferente da, da zona de conforto, e também gosta de explorar fora da zona de conforto, né, por exemplo, quando, quando eu coloquei a Amanda pra fazer a... Alice, sim. Alice, do Sword Art Online, Alice's Asian, tipo, é um perfil bem diferente do que a Amanda costuma fazer, a Amanda tem uma voz bem leve. Ela se sente, se sente. É bem, é, bem, mas... Em hoje adulto, né? Então, e, bem, todo um lance, um perfil mais, mais batalhador, guerreira, a Amanda costuma fazer personagens mais fofinhas, né? Calma aí, sim. É, então, é... Ou carinhas gigantes. É. Desculpa, filorial. É, também é. A filó ficou chateada agora, hein? A filózinha. Mas aí, como diretor, eu consigo ter uma noção disso, e, também, é... É, explorar também pessoas com os meus pais eu nunca trabalhei, também, né? Tipo, é uma... É uma outra possibilidade. E... E aí, tudo isso que se passa na cabeça quando a gente vai escalar. Então, não é fácil. É um resumo de que não é fácil. Claro que a pessoa precisa ter agenda e disponibilidade pra fazer personagens grandes, né? Porque é... Tem alguns dubladores que, às vezes, tem, tipo, não tem agenda, cara. Você vai falar com a pessoa e fala, ó, beleza. Hoje é. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Ou é o dia 8? Ou é o dia 8? 9, 9 e 9 de julho. 9. É, não é 9? É. É. Super. É, hoje em dia, vai falar hoje com a pessoa e fala, então, beleza, ontem é topo, mas eu tenho agenda, tipo, no final de agosto. Jamais, cara, jamais, entende? Então, é esse tipo de coisa elevada em consideração também. Então, é. Raíssa. Oi. É, como chega pra você a rafalha e como foi ou como tem sido essa dublagem? É, pelo que a gente tava acontecendo fora, no caso da segunda temporada, vocês estão fazendo, é algo já semanal, é isso? Ou é algo quando sai, como é que tá agora, a segunda temporada? É, tá saindo semanal, né? Eu não lembro qual dia. Eu não lembro também qual dia. Eu tô esperando a cola de alguém aqui. Não, não, não tem problema, não é nem pegadinha, mas, então, ainda é um processo semanal. É, basicamente sim. Quarta? Sai quarta-feira, muito obrigada. Mas, ah, a rafalha chegou, o teste, né, assim, ai, não sei se eu posso contar, é, mas assim, ela tinha um perfil bem de, isso é uma voz mais infantil, né, ela era mais menininha no começo, e um pouco mais frágil, e a gente começou trabalhando nesse sentido, e aí ela foi uma personagem que se transformou muito, e que, já de novo, lógico que a gente tá, que eu não sei. Lá no décimo. Lá no décimo? Você já virou uma heroína. Já virou uma heroína. Tá bom. Então. Nossa, e sua segunda temporada aí, ela tá muito brava com você, né? Tá muito, tá lá. É, eu ainda não assisti, mas eu tô na primeira temporada. Meu Deus, eu tô achando isso, né? Tá bom. Ah, mas tem a Night Novel faz um tempo, vai. É, não tem nada. A gente não pode, a gente trabalha com spoiler, então se acostuma com spoiler, não é desconfirmar, mas faz spoiler. Mas assim, ela, então ela tem bastante nuance nesse sentido, de que ela vai pra voz de criança, volta pra voz, né, um pouco mais adulto, e aí agora ela foi pra um outro nível, assim, de personagem, ela teve uma mudança aí na segunda temporada, que também foi uma pessoa que eu até comentei com o Renan quando a gente tava gravando, assim, que... E é uma coisa que não costuma acontecer, as heroínas de anime não costumam ter esse peso tão grande quanto ela começou a ter na segunda temporada, né? É, personagens femininos não tem muito esse lance, então foi muito legal porque eu já fiz várias heroínas de anime, e à toa mesmo, que é bem guerreira, que é bem da luta, né, do Iaxan Rinne, e outras personagens, tem a Vivi também, que tem esse lance de ser guerreiras, heroínas e tudo mais, mas a Rafalia foi pra um outro lance agora, que ela não luta mais brigando brava, assim, sabe? Ela é tão brava, que ela nem faz força, é um outro... então, assim, eu comecei a trabalhar outros nuances, que é... então foi a criança, a guerreira, que é a espada do Naofumi, que faz tudo por ele, e agora, assim, tentando como essa heroína que tá no mesmo lugar que o Naofumi, né? Então, são vários níveis, ó, que a gente foi construindo, então foi muito legal a frase da Rafalia. A frase da Espada! A frase da Espada! A frase da Espada! Mestre Naofumi, eu nunca vou te abandonar, eu sempre serei a sua espada! É, 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 é… muito bem aqui! É igual? Muito bom! Legal! E como eu tô assistindo agora, e, e acontece essas... essa cena, ela apareceu também pra mim uma vez, é muito bonito, você começa a criar um, uma relação com o anime, por isso que eu falei que depois talvez a gente, eu ia ser talvez um pouco polêmico, porque o Naofumi Tem um protagonista que até agora me cansa um pouco. Essa coisa de... Tudo bem, ele foi sacaneado no começo, logo quando ele chegou. Então ele teve esse bloqueio dele. Mas a gente vai entrar na história daqui a pouquinho. Amanda. Minha fila Power Rangers. Power Ranger fila legal. Fila legal. Como foi pra você esse processo até começar a dublar a filó e entender o que era ela? Bom, tudo começou com um garandinho ensolarado, uma brisa leve. O Fernando falou, tem um teste aqui. É uma menininha muito fofa. Ela tem que ter voz de criança e jeito de criança. Tá bom. Ele não me mostra foto nem nada. Ok. Ah, mas depois ela vira uma galinha gigante. Beleza. Vamos lá. Vamos gravar. Fiz o teste. Rezei, mandei. Rezei mais um pouco. Passei. Renan falou pra mim que eu passei o teste no dia do meu aniversário. Foi muito fofo. Foi um presentão. Que bonitinho. E... Bom, a filó é um personagem leve, né? Na série tá acontecendo um monte de problema com a rapinária, com o meu mestre. Mas tipo, a filó tá lá só curtindo a vida, sabe? Comendo o que é muito bom. E... Então é uma parte cômica. Eu acho legal isso porque... Cara, vocês sofrem muito desse anime. Verdade. E a filó não. E daí é muito legal fazer a voz da filó, criancinha, fofinha e a voz da filó, galinha. Eu tive que encontrar a minha galinha interior. E... Na segunda figurada, vai ter um sonho. Ela vira uma pomba. Olha! Ela não é mais uma galinha. Ela é uma fada cantar o lanche. Ela é um nome mais bonito pra pomba. E a voz de pomba da filó, tá bem linda. Porque pomba fala diferente de galinha. Então foi muito legal, sim. E o processo é criando vários homens. O seu processo de menin... O seu processo de galinha pra pomba... Foi muito difícil. Olha! Eu acho que foi algo natural, assim. Muito laboratório. Eu reparei que as pombas da praça começaram a me olhar diferente. Foi divertido, assim. Eu gosto muito de fazer sons na Ilha de Milha. Me escala muito pra fazer bichos. Não sei pra quê. Eu gosto muito de fazer sons. Então, assim, achar uma piada da filó. O meu pai ainda era um alfinho. E depois ela nasce. E ela só se comunicava pelo piado. E era muito legal colocar falas daquele piado. Então, foi assim o processo. Fofinha. Garotinha anjinha, assim. Uma galinha, que é uma pintinha. Uma galinha enorme, filonial, perdoa. E uma pomba. Tá legal. É. Agora eu tô mais entusiasmado pra assistir só pra ver a filó virar uma pomba. Muito obrigada. Ela pode voar. A alegria da filó de voar. Vai, vai, vai! Vai, vai! Tem como você fazer, então, as fases de aqui. Ah, beleza. As fases da filó. Beleza. Eu adoro a sua personagem na segunda temporada. Tá incrível. Eu tô falando pra vocês, Stephanie. Parabéns. Ela faz da Kizuna. Cara, eu queria muito ser amiga da Kizuna. Então, vamos lá para as bolas. Eu tô te entrando aqui, desculpa. Meu mestre! A pilota foi fofinha. A pilota é verde da lança. Não! É, essa é a fase filó, legal. E a fase fa da catarote. Não, mestre! Olha a filó, pô de boa! Foda! 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 Vocês conseguem ter esse tempo de lazer na hora? Dá tempo de fazer essas piadas? Eu vou te esportar! É o mais legal, é esportar! Ele nunca mais vai escalar a gente depois desse dia. Então, o Renan dirigindo é muito da hora. Porque tipo, a gente não sabe japonês. Queria, queria, te admiro André. Eu queria muito saber japonês, mas a gente não sabe. Só que tá lá, na interpretação, ouvindo japonês, língua e portuguesa e falando em português. E o Renan começa a linkar a palavra japonesa com a palavra em português. Nem sempre é a tradução correta. Parece que existe só alguma coisa aqui em português que não é. Não tem nada a ver. Tipo, como é que é desculpa em japonês? Comendo açaí. Comendo açaí. É, eles adoram ir preparar a comer açaí, né? Comendo açaí. As piadas do Renan. Que ótimo. Qual são as piadas do Renan então? Muito bem, muito obrigado. Minha esposa tá com os olhos fechados ali. Fala, não acredito, cara. Vergonha. Mas dá tempo então de... É. Mas dá tempo então pelo menos então a gente dá tempo de sacanear o diretor pelo menos. E quando tá aquela cena, tipo, aquela baita trilha sonora. Maravilhosa. Maravilhosa. Uma cena assim de ação muito boa e você fica só assistindo. Tá lá, passando por favor. E você continua passando. Porque o personagem já parou de falar. E você ainda continua assistindo assim. É muito legal. Mas a gente é... nós somos profissionais. As vezes eu fico quieta, Renan sabe que eu tô chorando. E as vezes na verdade eu tô... A Diliana... Também, de novo? As vezes eu tô... Você. Não é possível, cara. As vezes eu tô... Tipo, eu tenho um cara ligando o... O liquidificador enquanto ela fala, né? As vezes eu... Fico dando uma olhadinha no relógio assim, só tipo... Beleza gente, vocês já curtiram a cena. Mas eu tenho outro doblador pra... Logo em seguida. Vamos pelo amor de Deus. Não, é impressão. É bem impressão. Tipo... É... Demora... Assim... Um personagem principal grava de... É que depende, né? Se ele aparece de fato no episódio ou não. Mas se ele protagoniza o episódio... É... De duas a quatro horas por episódio. Entendi. Né? Então... Sei lá. Um episódio demora mais ou menos umas dez rodas. Diga. São ao total. Né? Ou as vezes um pouco mais. Então você pega... Sei lá. Em cima do clube, onde tem... Sei lá. Essa produção semanal. É tranquilo. Mas as vezes você tá... Eu já... Tive dirigindo, sei lá. Quinze produções simultaneamente. Então... Morreu mesmo, né? A gente fica trocando de microfone? Pode ser. Pode ser. Então você quer que eu vá do seu ladinho? Pô, quem que... Quem que tinha falando que, pô, ainda... Hoje os microfones tão funcionando... Palmas pra Nanda, galera! Há aí, ó... Oi! Será que chega? Se quiser eu pego... Eu pego tudo. Um... Oi, peraí. Aê. A mão da nossa salvadora. Peraí que ela vai... Acho que abriu o seu microfone. Vai falar, fala comigo. Oi. Você tá cantando comigo? Comigo. Comigo. Foi o que ele pediu. Comigo. Vamos falar sobre o herói do escudo Jato, ele hein? Ah, para, para Vocês gostam do Dona Ovo, Mico? Não Faz assim, se você gosta do Dona Ovo Ele é legal Abstenção de boa parte das pessoas Mas o menino gostei É nóis Mas o que eu falei Vocês terão protegidos pelo escudo, tá? A força de protagonista Eu defendo meus personagens Não sei se você percebe Não, mentira Eu critico também Eu entendo O Na Ovo, ele começou como um surpreso otaku Sim Ele era só otaku, não era Avançado Tanto é que ele é até ridicularizado Quando ele vai para o Isekai Ele é ridicularizado pelos outros Por não ser tão nerd Mas Ele era justamente um cara É Eita, eu vou continuar Ele era justamente um cara Mediano E gente boa E tranquilo E na dele Só que ele foi extremamente sacaneado Sim O problema Onde eu entendo O que você enxerga Qual é a problemática dele Que eu concordo Porque eu não acho que a gente Deva ser assim É que ele se aproveita Dessa situação Para Despertar tudo o que ele tem de negativo Dentro dele E tratar mal os outros o tempo inteiro Então É Então ele tem essa habilidade Nefintilista Sim E acaba sendo bem incisivo Com os outros Em relação a dinheiro E tudo mais Mas porque também Aquela sociedade É totalmente Oposta a ele Ninguém gosta dele Por causa de tudo Que foi dito dele E que na verdade De certa forma Não era verdade Então Então assim Acaba sendo essa A construção do personagem É um personagem Que no primeiro episódio É construído Como um herói É Gente como a gente Sim Mas que foi extremamente sacaneado E acaba se tornando Um certo tipo De anti-herói Então Eu percebo Que tem muita gente Que simpatiza com ele Justamente por Pô, mancada, mano O cara foi acusado Com o bagulho Que ele não fez Não sei o que E muita gente falando Pô, mas não precisa Também ser Né Ser assim Com os outros Exatamente Então basicamente isso Acho que a primeira temporada Inteira É esse tipo de Exposição Mas isso muda um pouco Isso muda um pouco Ele continuou sendo Meio ranzinza Mas O coração dele É E as meninas Fazem ele mudar muito Assim E isso é muito legal Eu acho que os três personagens Mudam muito Durante As duas temporadas Assim Então Todos eles tem As suas próprias Tem a trajetória do trio E os três Se influenciam nisso E cada um tem A sua própria trajetória As próprias operações Assim Então isso é muito legal E tem esse lance Justamente Dentro do amadurecimento Da exposição Dos personagens principais Acaba ficando Nítido De que Vários outros grupos De personagens Falam que estão Tentando fazer o bem Para os outros Mas Na verdade Estão querendo agir Em benefício próprio Sim E não é o caso Do grupo Do Naofobi O Naofobi De fato Ele Sacrifica o bem-estar Dele Para de fato Estar fazendo algo Pelos outros Mas às vezes Se questionando Inclusive disso De tipo Pô Ninguém me quer aqui E ainda assim Eu tenho que enfrentar Demônios Periodicamente Não é possível Sou eu mesmo Não sou eu Não sou eu Foi Aí Pode ir Eu não lembro Eu não lembro Com a ajuda Mas é isso Estava falando Dessa coisa Dos outros heróis Eles falarem Para os outros Que estão fazendo as coisas Pelo bem dos outros Mas na verdade É totalmente Por benefício próprio Você percebe isso Dos outros heróis cardinais Que é muito engraçado Inclusive Que dentro desses Se cai São quatro heróis cardinais Só o Naofo Me aparece Os outros heróis Pô Tem teste Com os caras E tal Tipo Mó triste Você passa no teste E fala Pô Beleza Os caras não aparecem Na segunda temporada Não vai ter os heróis cardinais Basicamente Tem Só que não falam É É claro Por que Esse é o spoiler Que eu vou dar No primeiro episódio Da segunda temporada Que aparece uma treta Os caras A vez de ir Realmente Finalmente Ajudar na treta Ele vai embora Eles só viram As costas e vão embora Então que espécie Autruísmo é esse? Entende? Então o Naofo Puxando a sardinha Não tem problema O Naofo É um cara Altruísta de verdade É isso Posso defender Meu mestre também? Pode Pode defender Meu mestre Aqui Essa espada dele É importante Mas acho que Essa característica Do Naofo Também De acontecer Muita coisa com ele De ele ser cheio De defeitos Assim Questões No começo Também faz a gente Como espectador Se identificar Com as transformações Que ele vai passar Assim também E porque ele é um herói Real Entendeu? Eu acho que Isso traz uma Uma identificação Muito forte Assim Porque ele vai errando E tal Fazendo várias merdas Mas daí ele vai Se consertando Enfrentando os próprios Demônios internos Assim Então eu acho que Isso também faz a gente Simpatizar com ele Porque no começo Quando a gente O Naofo Ele fala Não Mas aí depois Eu comecei a A falar É Meu mestre é da hora E por Não o João Naofo E como é pra você A Naptália Essa evolução dela Como foi esse Esse trabalho E esse Deu tempo de sentir isso Você consegue Perceber Essa evolução dela Durante O trabalho Na dublagem Deu muito Assim No começo Ela era uma criança Bem frágil Assim Ela começa Como escrava Do Naofo E Ela Eles vão Desenvolvendo Um afeto Muito forte Ela sai Dessa posição De De ser explorada Por ele Ele começa a cuidar Dela Como se fosse Uma criança mais nova Que é até uma questão Meio polêmica No começo E aí do nada Ela cresce muito E aí esse afeto Que ela sente Pelo Naofo Isso transforma Ela fica apaixonada Por ele Então Tem essa questão Também Mas aí Junto com isso Os dois apanham Muito no começo Então Tinha uns episódios Assim Que eu falava Nossa Coitada Da Raftalha Alguém Cuida dessa criança Assim Tadinha A primeira cena É mó triste Ela Só sofre Assim No começo E aí Conforme ela Vai crescendo Como Como espada Do Naofo Ela vai ficando Mais forte Mas a história Volta Para alguns momentos Da história dela Que mostra O quanto ela Sofreu mesmo O quanto ela Perde uma grande amiga Tem um episódio Muito triste Que esse daí Eu chorei horrores Assim Nesse dia Tô gravando com o Renan E o Renan já sabe Que eu estou chorando Que a gente já trabalhou Muito junto Mas esse episódio É triste É muito triste Não precisa ser chorão Não Não é Eu tava tipo Meu Deus E eu acho que isso Foi gostoso também Da gente ir se afetando Com o que a gente Tá gravando É um processo Bem gostoso A gente vai curtindo A gente vai Se transformando Também com isso E aí E aí Ela passa por Muita coisa Assim E aí No final Ela volta A ser criança Ela volta Pro começo Mas é uma criança Diferente Não é aquela Rassalha Fraquinha E tudo mais É uma Ela só tá No corpo De uma criança No final Porque ela Volta pro nível 1 E como ela É uma dame humana Ela tem essa questão De que conforme É um Você cai de RPG Como ela Ela muda De mundo E volta Pro nível 1 Então ela volta A ser uma criança Porque conforme ela vai Alvançando de nível Ela vai Percebendo Então ela já passou Por todas as experiências Que ela tinha passado Então é muito doido isso Porque deve ter sido Um grande desafio Porque você fazer Uma voz de criança Com a maturidade Com a maturidade de É Que era engraçado Assim Eu pensava mais Em o timbre dela No começo Mais a cabeça dela De tudo que ela passou E tudo que ela Enfim Viveu e tudo mais E aí na cena Em que ela muda Assim Que ela cresce De vez E vira Heroína também É uma cena Muito legal De gravar Porque ela muda Do nada Assim De uma frase Pra outra E a gente tava gravando Assim E aí foi isso Criança fugindo Do nada Ela cresce E cresce Mais do que antes Assim Então aí É muito legal Brincar com esses Degraus De interpretação De timbre De Crastando essas coisas Muito bom Amanda Não é só uma bomba A filozinha Dá Dá pra sentir Também uma evolução Da Da filoz Ela tem um pouco isso Como você sentiu Olha Tirando a parte Que ela tá sempre com fome Ela Tem Uma evolução Principalmente No começo Quando ela Vai começando A aprender A falar E Conforme vai passando A nível Ela vai vendo Algumas armas Que potencializam Os poderes dela A força dela Mas assim Sofrido Que nem os dois Não Ela é muito suave Mas Eu acho legal Assim Tirando Na segunda temporada Que tem Algumas cenas Assim Eu achei Muito triste Não sei Vamos falar Da história Mas É difícil É Mas A exposição Justamente Dela Se transformar Em pombo Que acaba Tendo essa questão De que ela Foi capturada É uma coisa Humilhante Sabe E daí Você vê Que a filoz É tão forte Mas ela Tá sendo Humilhada De um jeito Tão 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 agonia E como eu sou bem Apegada A filoz Que ela Me chocou Então assim Eu acho que é isso A evolução dela Não é essa Uma evolução Que nem eles Mas ela tem Essa coisa De que Ela é forte Apesar de ser Super Fofa É muito Fofa E Quando ela É exposta De um jeito Cruel Você repara Que putz A menina É fobona Assim E ela Tá sendo exposta Desse jeito Eles estão Maltratando Ela Desse jeito E você vê Que caramba Todo mundo tem Nos seus dois lados É bem doido Assim Tem até Um momento Na primeira temporada Que ela Vira Foda Nos seus olhóis Assim Ai tá Também Ela é bem Com a tona Sim Ela vai ser rainha Galera É Eu esqueço Nossa Pula é brava Morra orgulho Da filó Morra 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 Vamos lá Pessoal Eu não consegui Fazer antes Mas hoje Agora eu acho Que vai dar Se alguém tiver Alguma pergunta Pra fazer pra eles Pode vir aqui A gente forma Uma fila Se tiver Se alguém quiser Tirar dúvida Perguntar Alguma coisa Tá Então Vocês venham Aqui Desse lado Que daqui a pouco Eu já faço Como Como que é Eu acho que Dessa vez vai ser Uma pergunta mais geral Mas como é A recepção do público Com vocês O pessoal Já vai em rede social Primeiro episódio Que eu sou do anime Já tem gente lá Falando Sou seu fã No meu mundo Como que é Essa recepção Geralmente pedindo áudio Geralmente é isso Mas Cara É uma recepção Legal de uma maneira Geral Mesmo as pessoas Quando vão pedir áudio Elas geralmente Vão pedir isso Porque elas tem Um afeto Com o personagem Então tem Isso eu enxergo Com um ponto de vista Bastante positivo Porque Aquilo faz parte Da vida da pessoa E ela quer tentar Compartilhar Com quem Ela gosta Então É bem legal É que de fato É difícil De ficar respondendo Todo mundo Porque Tempo Cara Tem De quanto estreia Coisa Tipo ainda Por exemplo Sei lá Estreia nova temporada De Rick e Morty Uma coisa assim Por exemplo No meu caso Cara Vem às vezes 30, 40 pedidos Inbox Por dia Tá ligado Então tipo É bem difícil Tipo Você conseguir atender Todo mundo E dar tempo Pra todo mundo Mas Mas É muito legal Assim De uma maneira geral É bem positivo Lógico Que vai ter um ou outro Que vai Não gostei Que vai ter um ou outro Bom beleza Mas tem todo o direito De não gostar Mas eu tenho o direito De fazer o trabalho Faz parte também Vocês Vocês são de uma geração Eu tenho repetido isso Nos últimos anos E como eu falei Hoje principalmente Tem muita gente Lindo pela primeira vez Mas vocês São uma geração Que estão mais próximas Do público E são uma geração Que para alguns Estavam aqui sentados Anos atrás E agora estão sentados Aqui em cima E ainda falei Brincando com a Amanda A responsabilidade Cuidado Mas É isso Como é que Como é essa recepção É muito legal Porque eu fui uma dessas pessoas Que ficava aí sentadinha Vendo os dubladores Ia lá tirar foto com o dublador E falava Um dia eu vou trabalhar com você E ele deu E dar água com uma caradinha Mas assim É muito legal Eu criei um Twitter Justamente para ter um contato Com a galera que assiste Eu acho muito gostoso Ter essa troca De carinho De informações Porque a galera que curte o anime Que você está trabalhando Normalmente sabe muito mais coisa Por trás Que vai acontecer E isso te dá uma base Até Na hora de De fazer a personagem Eu acho muito legal Assim Eu gosto Eu tento O tempo todo Responder todo mundo É difícil Mas eu tento Responder todo mundo Porque eu fui uma dessas pessoas Que gostava de seguir Os dubladores Pesquisar sobre eles Conversar com eles Quando um dublador Me respondia Era mágico Então eu quero fazer isso também Sabe Eu quero ser acessível Eu quero Eu acho muito gostoso Nessa troca Você é a racista Olha Eu sou um pouco difícil Com rede social Eu confio É uma racista Demora seis meses Para me responder Eu sou amigas Responda aqui Nossa, estada Mas é Assim Eu não sou muito boa Com rede social Mesmo assim Tipo Não é uma coisa Que eu alimento tanto Eu alimento as vezes Assim Mas eu Eu tenho Só o Instagram O Twitter está lá Esqueci tudo Por conta da correta Do dia a dia Assim Eu confesso que Quando estou em casa Eu não quero ficar no celular Vendo coisa Porque a gente fica muito tempo Olhando para a tela E isso me cansa muito Mas eu fico muito feliz Quando eu recebo as mensagens Ou quando a galera Marca em post Ou faz algum desenho Assim E aí eu recolo Assim Eu fico tipo Ai, muito obrigada Porque eu estou muito emocionada Assim Eu acho que Para a gente é muito prazeroso Saber que o nosso trabalho Conecta a pessoa com a obra Então Eu Quando eu recebo alguma mensagem Eu fico muito, muito, muito feliz Apesar de demorar para responder Às vezes eu faço um mutirão E me respondo várias Assim Então As mensagens começam com Olha Foi mal Desculpa Eu demorei para responder Mas eu fiquei muito feliz É isso Vamos aqui Vem cá E vai ter perguntas mesmo Vai ter perguntas Eu só espero que não seja Cuidado que vocês vão perguntar O meu nome é Igor Eu queria perguntar Como foi dublar a última Não foi dublar o que? A última A última A última A primeira temporada Ou até que final Do nosso Cara Foi bem legal Fazer isso E tem interessante Que Entre a primeira E a segunda temporada Eu fui buscar Um curso de drives Docais Para poder fazer Um esculturar o zone Ainda não tinha feito isso Então Tipo Acabou machucando um pouco Porque Não é muito fácil É uma coisa que exige Bastante Localmente falando Tem bastante Isso aqui Então para fazer isso daqui Com pegada Não sou eu Vou falar assim Para fazer isso daqui Com pegada Sem machucar a voz Precisa ter algumas técnicas Específicas Que eu fui desenvolvendo Conforme o tempo Então foi bem legal Fazer isso Na segunda temporada Tem um pedaço Que ele faz um golpe Mais forte ainda Que é o próprio escudo Da ira Na verdade Que daí é mais gritado ainda Foi legal Dá pra tocar Rock in roll Vem cá Oi Eu sou o Lucas Oi Oi Lucas Fazer perguntas Sobre galinha Primeiro eu parabenizar vocês É nítido É nítido ver o bem de vocês Como é importante a dublagem pra gente Todo o trabalho que vocês fazem Da com o quarto velho Pra gente é muito importante Mas a pergunta É Como funciona Pra conseguir Achar o encaixe Pelo jeito Da voz Do personagem Pelo fato de ter Vários personagens Pra dar com o seu trejeito Pra dar com a sua palavra Pra dar com a sua personalidade Como vocês encontram Como vocês fazem Pra encontrar Esse encaixe Treino no espelho Conversando com alguém Como é que funciona Exatamente Esse processo Acho que é Um dos personagens Poder Olha Eu gosto sempre de ser Bem fiel Ao original Então a filófala Lá 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 Japonês Eu tento imitar O jeito que ela falou Porque assim A obra Demorou tanto tempo Pra ser feita A galera fez tanto estudo Em cima disso Teve tanto trabalho Eu vou lá e eu vou mudar tudo Eu acho que não fica legal Tem casos e casos Tem personagens Que isso não fica mais legal Aposto em português Do que o original Mas no caso da filófala Por exemplo Já que você queria saber Seu linha a linha No caso da filófala Por exemplo Eu tento Pegar um jeitinho dela Copiar Tem aquela coisa do Siga o mestre Não você No caso É brincadeira Copiar um jeitinho Que ela fez E fazer depois Logo em seguida Então até Assim Quando eu não estou assistindo As partes que são muito emocionantes Eu gosto de Assistir e já fazer Logo em seguida Pra tentar pegar Certinho O jeito Que ela fez A voz Que ela fez Daquele jeito Pra cada vez Ela está falando Assim Ó suave aqui Daí nada Põe uma focha No meio Tem muito isso Com a dica Fujiwara É De um jeito Assim Sacarelando Fala com a dica E colocando só uma dedo Tipo Tudo isso Óbvio que também Levando em consideração De que a gente fala português E não japonês Então o igual É tipo Igual no que No jeito do personagem No jeito do personagem Pensar E tipo E tinguisticamente falando Mas Mas não é tão igual Em questão por exemplo De inflexão Musicalidade Musicalidade da frase A gente tem que tornar O que é natural Pro português Então tipo É um pouco Das duas coisas É estar 100% Atrelado A obra Mas também Dentro da técnica De interpretação vocal Que é tipo Não é exatamente igual Eu acho que é tipo A gente tá lidando Com uma criação Que já foi feita Mas a gente também Vai criar alguma coisa Que é nossa É uma mistura Do que já tá lá E do que a gente vai trazer Então acho que é Tá aberto Óbvio E seguir ao máximo Que já tá lá Mas a gente também Vai trazer o que é nosso Porque é a gente fazendo Então Ai que lindo isso Palmas Palmas pra eles Muito obrigado Agora Uma coisa que acho que Na hora Alguém falou também Mas é isso São aulas Temos até Professores Na plateia Mas são É aula É prática Pra achar O tom certo Onde encaixar Como encaixar E ali também O diretor Na hora também Consegue dar Um direcionamento É o papel Do diretor É dar esse direcionamento É muito mais Do que cantar Arel Que é uma Que é uma Coisa que existe É um termo Que existe Dentro do mercado Que é Anel 12 Anel 15 Anel Beleza Qualquer um pode falar isso É muito mais Pra justamente É o diretor Que vai assistir a obra Antes É o diretor Que vai passar o briefing Do personagem Porque o ator Ele não vai ter assistido Aquilo antes Às vezes até pode ter assistido E no caso Por exemplo Das coisas da Crunchyroll Quando não Quando não é sim o clube A série A série Às vezes vai estar disponível Já Então a gente Até Já direciona Pô Tenta assistir Às vezes Não tem Às vezes Não dá Também Mas É o diretor Que justamente Vai passar Esse caminho Das pedras Nossa O personagem É assim Dentro dos brinquedos Serve pra isso E também Aquilo vai acontecer Como disse a Amanda Por cena Porque beleza O personagem é assim Mas naquela cena Tá mais assado Naquela cena Tá mais assado Então vai Pra vibe Que tá Na cena A construção De uma atuação vocal Que é essa questão De mudar o tímido Da voz Conforme o personagem Isso é você Conseguir Entender E respeitar A história Do personagem E muito mais Do que ir na voz Em si É você conseguir Entender Quem é aquele personagem Por que ele tá pensando Aquilo O que ele tá fazendo Quais são os Objetivos Daquele personagem Sabe Como um ser Mesmo Se você consegue Entender isso E tem empatia Por isso Aí você consegue Entrar no personagem Legal Muito bom Queria falar isso Você ia falar alguma coisa Mas você te dubiou Não Não Mas já falou tudo Ele Ele bate Oi Meu nome é Jorge Oi 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 Bom Primeiro Primeiro Queria agradecer Porque tá Tava uma Top 5 É R.S.A.G.E.R.O. Vou pra cacete Igual assim pra caramba Mesmo Obrigado a vocês Principalmente a dublagem Tá muito boa A pergunta Dentre os outros 3 heróis Pra vocês Qual seria o melhor Se eles não fossem Tão egocêntricos Se os outros heróis Não fossem tão egocêntricos Qual o preferido deles Tem O que é o do ar O do ar Sem titupiar Nem isso Eu acho que Eu não gosto do de balança Nem é filó Mas o do ar Eu acho que assim Ele tem um fundinho De bondade Sabe Ele só quer ser Ele quer a glória Né Mas eu acho que Assim no fundinho Ele é bacana Mais ou menos Porque o jeito Que ele tratou a rixa Ah eu sei Mas a rixa Me enxate Só quer ser Ah não Mas extremamente cruel O jeito que ele tratou a rixa Cara Eu acho perdoado Na verdade Se é pra gostar De algum herói Eu prefiro gostar Dos heróis Do outro mundo A Kizuna A Kizuna A Kizuna é a minha favorita A Kizuna A Kizuna é muito legal Eu queria que ela que era a Kizuna A Kizuna é muito mais legal A Kizuna A Kizuna é demais É esse Opa Ai Ai não Obrigado Meu nome é Vinícius Oi Eu queria deixar um recadinho Que É muito A Kizuna é muito beleza De estar aqui Junto dos diretores Doadores Dos amigos Que eu assisto Eu assisti Todas as vagas Que saíram E Inclusive Pra mim Essa é uma melhor Livagem E melhor Continuação E a pergunta O que eu queria fazer Justamente sobre Essa cama De lives Que vieram Porque a gente Não falou ninguém Vem com muitos animes Que não falaram Foi Trabalhar com tantos animes É Vem com a Kizuna Como foi Trabalhar com tantos animes Foi de final Mas eu fico com essa É Na verdade Essa tava Até incrementando a pergunta Com essa Até a junção Da Crunchy Com a Kizuna Aí a gente teve A Loading Que não está mais Entre nós Mas como foi Toda essa nova leva De animes Chegando ao mesmo tempo Uma loucura É A gente trabalhou muito No ano passado E no começo Eu parecia assim Que é Assim A gente tava Tinha um momento Em que a gente tava Tomando vários animes Ao mesmo tempo E eu até Fico falando Meu Deus Pera Agora é esse Tá Não Agora é aquele As vezes Explorar os personagens As vezes Tipes parecidos Vozes parecidas Personagens parecidos Assim Então Foi uma loucura A gente trabalhando pra cá Tando assim Nesse período Eu achei muito divertido Foi incrível Tinha dias que eu gravava A Chica Fujiwara E a Filó Assim Uma depois da outra E é tipo A fofura da Chica E a fofura da Filó Então eu achei assim Muito divertido Divertido mas Porém Mas é um dramalinho Assim você chega no final Do dia No final da noite Mas é gostoso É E uma coisa que eu percebi Foi precisar Manter a saúde física E principalmente a mental Em dia Sabe Então Eu comecei a fazer terapia É sério Tipo Porque É algo que é uma coisa Envolve muita responsabilidade Envolve muita energia Você precisa estar bem O tempo Por muito tempo da sua vida Mesmo que em casa Remotamente Então teve semana Que eu tava trabalhando Doze horas por dia Todos os dias De domingo a domingo Sem final de semana Por uns dois Três meses seguidos Entende? Ah não só necessariamente O play hack Não só ou dirigindo Ou gravando Mas assistindo A séries Uma casa Uma família Exatamente Eu tinha acabado De me mudar Eu ia para o Então assim A gente demorou Para tirar as caixas De casa Para tirar Esse mês Então assim Também Óbvio Com todos os louros É uma profissão Que muita gente almeja Ainda mais Que ela foi Muito hypada Nesses últimos anos Principalmente Por conta de eventos Como esse Onde as pessoas Valorizam bastante Esse trabalho E é muito legal Mas faz parte Da responsabilidade Desse trabalho Você tá 100% E é muito difícil É uma relação De trabalho Que você tem direta Com as pessoas São seres humanos Que tão ali Do outro lado Do nosso lado Também Então tipo Não é fácil Mas é Gratificante E extremamente satisfatório Também E assim Acho que Principalmente Anime Exige muita energia É uma voz É uma energia Que a gente não tá Na energia cotidiana Do dia a dia Falando Como a gente Tá falando aqui A gente vai Usar títulos diferentes Né Enfim Em várias situações Então Isso também Cansa muito vocalmente E aí Você começa A não dormir tanto Pra dar conta Acordar cedo Dormir tarde Então isso também Vai te cansando Então realmente Quando vem esse Tudo junto de uma vez E aí você muda Muito o chavinho Então também No Rise of the Future Eu tava gravando isso Tava gravando a Vivi Também junto Que são duas personagens Que exigem pra caramba E aí você tem que À toa Também Tudo ao mesmo tempo E você tem que achar A sua rotina Assim Tipo Como você vai se manter Dando o máximo pra tudo isso Ao mesmo tempo E assim Numa época que O remoto Eu ainda não tinha feito O estúdiozinho Em casa bonitinho Eu gravava O trabalho da minha mãe Sentada torta Por horas Assim Às vezes a gente começava Nove da manhã Terminava onze da noite E lá Entendeu Então É o que a Ana falou Assim Uma rotina É uma delícia A gente se diverte A gente ri A gente chora A gente se envolve A gente quer saber O que vai acontecer Quer assistir Mas às vezes a gente também quer Parar e descansar Porque é puxadinho Mas é uma delícia É uma delícia Vamos lá O que vai acontecer É uma delícia É uma delícia